Estou em apenas o único bloco de Wompies, mas dessa vez com a minha namorada, a Sky. E como a gente precisa aumentar a nossa fila, né, porque a gente tá num lugar bem pequeno, vamos começar pegando os blocos, Sky, pra gente já ter um lugarzinho maior pra ficar? Vamos, Alexei, eu vou quebrando aqui então e você vai montando? Pode ser, só que cuidado pra não quebrar o bloco onde eu tô, tá, pra você não me derrubar. Você vai cair. Não vou, não, não faz eu cair. Você tá na pontinha. Não, não, mas eu tô aqui, relaxa, só não faz eu cair, continua quebrando. E nesse SkyBlock teremos seis episódios. Um episódio no meu canal e um no canal da Sky. Já aproveita pra seguir lá, link no comentário. E o nosso objetivo em seis dias é conseguir testar todas as frutas do Wompies. E pra gente conseguir a nossa primeira fruta, eu já tive uma ideia. Eu vou tentar pegar uma árvore. Você quer ir quebrando enquanto isso, pra gente não perder tempo? Podemos ir quebrando. Olha, eu já achei até um porquinho aqui e um baú. Tá, não derruba esse porquinho. Já que você pegou o primeiro baú, nos baús costumam vir itens de Wompies. Igualmente agora veio pra gente o chapéu do Luffy. Quer pegar pra você? Só que você não pode morrer não, hein? O chapéu? É, pra você equipar, pra você ficar bonitinha. Fica no gripe. Ó, eu tô achando melhor você fazer logo aqui. Senão eu vou acabar caindo. O porquinho tá me empurrando. Você tá literalmente na pontinha. Calma aí, calma aí. Eu vou resolver isso pra já. Deixa eu fazer meio o bloco. Eu vou aumentar aqui, ó. Esse que você queria? É, pode aumentar. Porque o porco tá me jogando. Nem é eu que tô jogando o porco. O porco tá me jogando. Falando nisso, ainda hoje o nosso objetivo é construir um lugar pra guardar nossas frutas e uma forma de árvores. Que vai ser da onde eu vou conseguir as frutas. Agora a gente precisa arrumar alguma forma de tirar esse porquinho daqui. Porque eu preciso colocar um bloco. Ele tá deixando eu colocar. Joga ele pro lado. Mas não é perigoso matar ele. A gente vai usar porquinho também depois. Mas e se você vir jogando ele pro lado aqui? Peraí, peraí, peraí. Afasta ele pra lá, que ele tá do teu lado. Tá, eu vou jogando ele pra lá. Tá pra lá porquinho. Aí, pronto. Perfeito, resolvido. Agora tá um espaço maior. Perfeito? Perfeito. Cadê o chapéu pra mim equipar? Aí, agora você pode equipar. Vamos ver se vai ficar bonitinha. Equipe ele aí. Ixi, tropei um ovo. Vou equipar aqui. Equipe ele aí. Olha pra mim, deixa eu ver. Ah, cor estilosa. Tô bonita. Tá linda, tá linda, tá linda, gatona. Só toma cuidado com o que tu vai quebrar agora, porque lembra que é esse bloco, tá? Não esquece disso. Tá, eu vou quebrando aqui então pra ver o que a gente vai encontrar aqui. Isso. Enquanto isso, eu vou expandindo um pouquinho a nossa ilha, porque a nossa ideia é criar pelo menos a nossa primeira árvore pra começar a pegar as frutas. E aí depois, só sucesso pra gente. Eu vou colocar a nossa primeira sepple, porque é dela que vai vir a nossa primeira fruta. Só que as árvores demoram um pouquinho pra nascer, né? Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho aqui isso, cara. Não tem como. Eu achei outro baú, mas não veio nada demais, não. Não veio nada? Ah, com tristeza. Continua quebrando então, que eu vou ficar aqui de olho na árvore até ela nascer de novo. E a nossa primeira árvore já até nasceu. Dá pra começar a pegar as nossas frutas primeiro, hein? A gente já conseguiu evoluir um pouco, ó. Ah, tá evoluindo o baú. Beleza, agora é interessante. O que que veio de bom nisso aqui? Nada. Nada? Nenhuma frutinha pra nós? Nada bom. É por isso que a gente vai ter que tentar pegar as frutas nessa belezura daqui. Olha, ela já cresceu, hein? Já cresceu. E é dela que a gente vai acontecer isso daqui, ó. É, só tem que ter uma pequena chance. Aí, beleza. Que fruta que veio agora? Grupo pra você. Tá no seu inventário aí. Vê que fruta que veio. Enquanto isso, eu vou pegando algumas outras aqui também. Porque a gente já conseguiu pegar a primeira fruta do jogo, rapaz. Demos sorte. Que fruta é essa? Qual que é o nome dela? Lê aí. Dai, Butz. Dai. Toma aqui, primeiro deixa eu ler ela. Ó, a gente já começou pegando... Eu não sei que fruta que é essa. Eu tô achando que essa aqui é a Buda, tá? Tá parecendo ser muito ela. Então não confesso a comer essa fruta aqui não, viu? Ela não vai dar nenhum super poder pra gente? É, ela vai dar... Na verdade, como ela é aí? Equipa aí a primeira fruta. E vamos até aproveitar e vamos se criar, que a gente não se criou ainda. Pronto, já me criei. Cria você aí também. Vamos ver o que você vai ver de interessante. Deixa eu criar eu. Eu não vi com nada de muito bom, não. Ó, eu já me equipei, mas eu não sei do que eu me equipei. Deixa eu ver, olha aqui pra mim, levanta a cabeça. É, tu não veio de mim, que a gente deve ter pego umas raças muito ruins. Come a fruta agora. Vamos ver o que ela é a gente pôr aí pra você. Nada bom? Nada bom. É. Não deu nada. Equipa os poderes dela primeiro, né? Vou me equipar aqui, então. Ela veio dois poderes. Equipa aí, ativa eles pra gente ver o que vem de interessante. Olha, virei um Buda. Sabia que era a fruta do Buda. Só que ela não vai ajudar muita gente agora não, viu? Acho que é até o melhor ser de se transformar e que é... Perigou se empurrar pra fora. Tô com a caída aqui, inclusive. Ah, eu tô te empurrando. É, você me empurra, você é muito grande. Não sei se você percebeu um pouquinho, você é enorme. Acho que você pode até se transformar pra me ajudar um pouquinho aqui, né? Aêêê. É, eu só vou te dizer que você não pegou uma fruta tão boa de início, tá? Acho melhor até você morrer e depois se pegar outra no lugar dela. Não, 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 mas não agora. Primeiro a gente vai ter que ter um lugar pra guardar os nossos baús, entendeu? Eu acho pra gente guardar do lado da árvore. Pode ser interessante, só que pra isso a gente vai ter que ter madeira pra isso, né? Que a gente morreu e perdeu todos os ídios, então a gente tem que pegar mais agora. Deixa eu quebrar mais alguns blocos aqui, tá? E quando você tá quebrando então esses blocos, inclusive você já quebrou 60 blocos. Isso é coisa demais, 60 blocos. E você quebrou quantos? Quebrei um. Mas tem um lado bom nisso, eu tô fazendo a parte mais técnica do jogo, entendeu? Tendo uma parte mais inteligente. Você tá criando, né? Isso, você tá colocando a mão na massa, eu tô só criando. Eu sou a mão, né? A mão de obra. A mão do jogo. A mão do jogo. A mão de obra. É, e eu tô só criando enquanto isso. Ó, chegou umas frutas aqui pra mim. E? Isso, continua quebrando. E eu peguei mais umas madeiras aqui. Posso colocar aí dentro do baú pra você? Então, isso que eu tô fazendo aqui agora. Eu tô fazendo um caminho um pouquinho mais longe pra eu começar a colocar os baús, entendeu? Pra gente não ficar morrendo e perdendo itens. Ó, veio outro porco. Ih, dá pra criar uma fazenda já já, pelo visto. Falta só as galinhas e as vacas agora. Tá bom. Pra gente conseguir pelo menos ter os baús e começar a guardar as sudas, vou precisar que você me drop pelo menos um pouquinho de madeira. Tá, eu posso pôr lá dentro do baú pra você? Ou você me dropa aqui mesmo. Não, não, então. Eu já tô aqui perto. Ó, tenho cinco madeiras aí. Já ajuda, dá pra mais se tiver. E a última. Tá, tá melhor, tá ótimo, tá ótimo. Se você quiser, você já pode ir ali atrás, ó, e já guardar os itens no baú. Porque a gente para de morrer e perder itens. Pelo menos isso. Tá, eu vou guardar esses itens aqui porque meu inventário já tá cheio. Isso. Enquanto isso, a gente vai começar com a parte... Má, eu perdi uma sapling. Eu não deveria ter feito isso. Porque agora a gente precisa começar a colecionar as frutas. E pra isso, eu vou aumentar um pouquinho a nossa ilha. Sky, eu vou fazer uma ilha muito grande pra gente, que ela tá bem pequena. É, os porquinhos já estão ficando com pouco espaço aqui, você não acha? Não, eu não sei se você percebeu, mas os porquinhos estão ocupando nosso espaço, na verdade, né? Estão bem grandinhos aqui. Se bem que a gente podia jantar eles, né? Ah, não, tadinho. Eles são tão fofinhos. Mas eles vão matar a nossa fome. Não, não pode assar eles, não. Então tá bom. Eles vão trazer benefícios pra gente. Olha, veio uma vaca. Já dá pra gente fazer uma fazenda com essa vaca. Já dá pra ter uns leites, isso sim. Então, ó, vou colocar mais uma sempra que vem aqui agora. E vamos ver se eu vou conseguir pegar mais uma fruta aqui pra nós árvores. Não veio fruta, você acredita? Na primeira árvore só veio a única fruta que veio a tua, inclusive. E foi péssima, né? E foi péssima, foi horrível. Só veio Buda, garante. E ela não ajuda em nada. Não ajuda não. Ó, que beleza. Acabou de aparecer outra árvore pra gente. Vamos ver se agora veio alguma fruta. Nossa, você tá percebendo a raridade de fruta tá bem alta, né? Tá demorando com as minhas frutas. E apareceu outro baú aqui pra gente. Nossa! O que que veio? Veio outro chapéu. Eu peguei o chapéu e doei isso pra mim. Fiquei estiloso agora. Não, mas você tinha que pegar o terno. O terno também? Quer que eu use ele? É, põe os dois. Gostei. Usei os dois. E o que que veio pra você? E veio os ovos. É, toma aqui mais o ovo. Você veio uma galinha agora. Vou começar a botar ovo aqui então. Vamos quebrar essa próxima árvore. E o azar tá grande pra gente. Não tá vindo nada de fruta, você acredita? Ó, estou guardando umas coisas que o meu inventário está lotado aqui dentro do baú. Porque depois pra gente trocar as frutas fica mais fácil que a gente pode morrer. Ó, é, veio uma fruta normal no jogo, mas não veio uma Devil Fruit pra gente. Aí, beleza. Veio qual agora? Veio pra você, não veio? Veio. Dropa essa pra mim. Essa eu vou comer agora. Você comeu a primeira? Tá, pega ela aí. Só que essa talvez não ajude a gente muito. Pelo menos pra conseguir evoluir no jogo. Mas é uma fruta forte. Eu acho que vou comer ela, hein. Pelo menos vai ser melhor que o Buda, né, eu acho. É, com certeza. Essa aqui é a Gorogoro. Ela é do raio. Eu vou tirar os poderes dela, mas com certeza não vai a gente evoluir mais. Eu tô avisando. Assim, ela vai deixar a gente bem mais forte. Pra abusar contra móveis é uma beleza. Posso usar em você pra testar? Ai, pode. Não tem nada a perder mesmo. Você não está com nenhum item, tem certeza? Não, só um APA. Então tá, vou começar a usar o primeiro poder. Não! Não, 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 não. Eu não fiz isso. Eu usei o poder errado. Acho que você salvou ainda. Você usou o poder e morreu. Tá, eu consigo salvar ainda. Eu consigo ficar vivo. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu usei o poder errado e sei que eu te teleporte. Teletransportou pra morte. Não, eu não posso morrer pro favor, jogo. Não me mata. Eu perdi a minha fruta. Tá vendo? Não foi só você que perdeu fruta, fui eu também. E você perdeu todo o traje que você está... Ah, eu perdi a roupinha bonitinha do esse. Tô bravo agora, não quero mais jogar esse jogo. Devia ter guardado ela no baú. Eu tive que aumentar a porcentagem de drops das árvores, porque realmente não tava vindo nada. Agora eu vou fazer o teste. É, a gente só precisa de usar o machado, né? Verdade, a gente pode começar a fazer ferramentas, né? Ó, vem uma ovelha aqui, sucinho. A gente vai ter que tirar esses móveis aqui também, tá? Eles estão começando a atrapalhar a gente. Ó, se eu fosse eu fazer um cercado pra esses animais... Ah, não, vai dar muito trabalho agora. Não precisa ser agora, não. Depois a gente faz isso... Você vai plantar outra árvore novamente? Vou, só que eu vou tirar essa aqui primeiro. Quer tirar pra mim? Vai, bora lá. É só quebrar. É, toma aqui o machado pra você. Ele quebra mais fácil. Joga aí. Joga aí pra você. Seria bom você começar essa vimpera aqui pra gente, né? Só como você quebrou só 725 blocos, eu acho que ainda não deve dar. Só 125 blocos? E eu quebrei um, hein? Você quebrou um. Desculpa, eu tô fazendo a parte mais lógica do jogo, caramba. É, tá meio difícil quebrar aqui esse machadinho, tá? Pra nada, não. Tá, e agora que você quebrou já, vamos colocar a próxima sapling e afasta um pouquinho pra árvore crescer já. Pra gente ver se agora vai dropar frutos mais rápido pra gente. Vamos ver qual fruta, então, vai vir pra gente dessa vez. Uh, já nasceu a árvore. Tá, vamos ver se agora a porcentagem realmente aumentou. Opa, já veio uma fruta bem mais fácil do que a última vez. Já vou até guardar ela aqui dentro, pra gente não perder ela. Qual fruta que veio aí? Olha aí, tá no baú. Eu vou quebrar mais um pouquinho da árvore. É da cereja, parece uma cereja mesmo. Vem outra. Vem dessa vez a Kuko Kuko no Mi. Mas eu quero que venha mais. É, agora realmente a porcentagem aumentou. Olha, ela é mais bonita, hein? É, só não sei se é melhor. Mas olha a diferença. Agora com uma única árvore, a gente já conseguiu três frutas, Sky. É muito mais coisa. Eu quero uma dessas frutas, hein, Zé. Tá, vai quebrando aí. E vê se vai vir outra fruta. Ó, veio outra. Essa aqui é qual? Ah, veio duas. Vem a Suki Suki também. Essa é a Hana. A Hana, Hana no Mi? Isso. Vou guardar ela lá. Isso, vamos deixar elas guardadas aqui em cima, que depois a gente decide qual a gente come. Coloca no baú de cima. Ah, tá, o baú de cima? É, porque aí a gente coloca um baú só pras frutas, entendeu? Aí fica bem organizadinho. Ah, fica bem mais organizado. Isso. Vamos terminar agora? Uai, veio uma outra fruta aqui também. Então, ela dropou também, só que você nem tinha visto. A Suki Suki. Isso. Ó, veio mais uma. A Diamond começou a vir fruta boa. Nossa. Tô gostando já. Me ajuda a quebrar aí. Continua quebrando. Mais uma. Tá, essa aqui eu não conheço. Vem mais... Acho que vem mais uma, só que ela caiu. Ela caiu lá embaixo? Não. É a Noru Noru Nomi. Beleza. Vamos continuar quebrando. Tá vindo essa fruta boa por enquanto, hein? Eu vou guardar ela aqui pra gente não perder ela, hein? A fruta caiu lá embaixo, Skye. Qual fruta? Não sei o que era, mas a gente perdeu uma fruta. Será que fui eu ou foi você? Fui eu e eu quebrei. Ela caiu. Ó, eu acho melhor você aumentar essa passarela que nós dois não tá dando passar junto não, hein? É, só que eu vou ter que usar outro tipo de bloco pra ficar meio feio, mas é o que a gente vai fazer por enquanto. Veio mais uma. A Yuki, Yuki. Ela é ótima. Ela é ótima. Já guarda ela pra não perder. Nossa, vem muitas frutas. Vai dar muitos poderes pra gente. Vai. E agora a gente vai começar a testar eles. Vamos só terminar de quebrar essa árvore aqui e não veio nenhuma fruta. É, agora acabou. Foram só aquelas lá. Não, mas só comigo. A gente conseguiu pegar quantas? Foram nove frutas no total. Botou só mais uma pra dar dez, hein? Então, vamos só decidir agora qual dessas a gente vai comer. Eu tô pensando sinceramente em comer uma que ajude a gente, só que eu não sei nenhuma dessas qual que vai ajudar. E eu tô pensando em comer a Yuki, Yuki. Pelo menos você usa ela. Hum, deixa eu ver aqui. Eu tô pensando em comer a Jiki, Jiki. Pode pegar ela. Não sei como é que ela funciona, não lembro de cor. Mas se ela for boa, já ajuda a gente a evoluir. Tá, já vou comer ela aqui, hein? Já vou comer. A minha é a fruta da neve, entendeu? Ela é uma fruta muito boa. Ui! Você já tinha uma fruta. Eu já tinha? Você não tinha morrido depois da Buda, né? Não. Você falou pra eu esperar. É porque eu esqueci, achei que você tinha morrido já. E eu perdi agora a fruta? Perdeu. Você vai ter que comer outra fruta agora. Deixa eu escolher então qual. Hum, deixa eu ver. A Hana Hana é boa? Não sei. Eu não sei de cor. Pega ela. A ideia é de testar mesmo. Pode comer, não tem problema. Se a gente perder, a gente consegue outra depois. Beleza, já vou comer ela aqui. Tá, come ela. Enquanto isso, eu vou testar a minha fruta. Eu sei que tem um ataque dela que faz isso daqui. E isso vai ser muito bom pra gente. Nossa, isso é de jeito. É, pra fazer... É de neve, né? Pra fazer um caminho, ó. Tipo aqui, ó. A gente pode fazer caminhos com ela, entendeu? Entendi. E tô me habilitando aqui pra eu poder mostrar e os poderes parecem ser legais, né? É, enquanto isso, eu tô fazendo pelo menos uma casinha de gelo aqui pra gente, ó. Só usando a minha fruta. Olha que belezura. Posso tentar habilitar já, já? Usá-lo? Você não acha melhor a gente fazer um lugar pra testar os poderes? Senão é perigoso a gente meio que destruir tudo que a gente tem, né? Então, pode pôr a mão na massa. Você não vai me ajudar não, pilantra? Eu já quebrei muitos blocos. Posso continuar quebrando. Você nem quebrou tanto assim? Você quebrou quanto? 125. É, você quebrou coisa demais, na verdade. Bastante. E vou quebrando mais aqui pra ver se sai uma madeirinha pra te lutar. Porque tá faltando uma coisa muito importante pra gente. Já temos fruta, já temos baús, só tá faltando ferramentas melhores. E é por isso, Sky, que a gente vai tentar agora quebrar isso aqui até vir pedra pra gente. Porque a gente não pegou pedra até agora, você percebeu. Vou tentar achar uma pedra aqui pra gente, então. Beleza, vamos quebrar até vir pedra. Se vier, tamo no lucro. Ah, veio duas galinhas. Direto. Deixa eu tirar isso daqui pra atrapalhar você. Então o Sky ficou quebrando blocos até aparecer finalmente cobblestone. Além de vir mais um porco que tá ficando pequeno aqui pra gente, veio um baú. E agora... E olha... Caraca! Se eu não tiver errado, essa aqui é as espadas do Arlong. Você quer usar ela? É uma espada bem forte. Você tem que usar com sabedoria. Será que eu consigo usar? Consegue. Olha o tamanho dessa espada. Por que você tá batendo? Será que ele não usar em mim? Sim. Não, você não pode usar em mim. Tô batendo porco, então. Aí, você não falou que você não ia batendo os porcos? Nossa, mata ele. Sustadinho. Óbvio que bateu uma espada. Então vou bater aqui nessa madeira. Ah, não funciona. Não funciona sim. Vai fazendo isso daí porque a gente vai precisar agora aumentar a nossa ele porque até agora não veio com o boistone. E eu acho que tá na hora da gente começar a tirar esses mobs daqui, né? Acho que é uma boa opção de fazer isso logo. Acho melhor você fazer um cercado pra colocar esses bichos. Então, só que pra fazer o cercado eu preciso ter madeira, né? O que a gente não tem agora. Não mesmo. Veio três aqui pra mim só. Me dá essa certeza que você tem aí que eu vou carregar agora de fazer a cercada com esses bichos logo. Eu derrubei uma galinha lá embaixo. Tadinho. Aí, ó. Esse lugar que tá bom pra você? Dá pra colocar os mobs aqui, né? Dá pra colocar os bichinhos aí. Dá pra colocar. O complicado agora é levar eles até lá, né? Que eu não consigo carregar. Eles tem que ir jogando eles assim, ó. Ih, matei sem querer. Tadinho. Mas ele já tava... Matei boa também. Ele já tava com a vida ruim porque eu meti a espada nele. Tá, faz sentido então. Vamos então fazer o seguinte. Já que não deu muito certo a gente levar os mobs pra lá, a gente vai ter que evoluir esse bloco logo. E tá na hora de conseguir com o Boa História uma vez por todas. Porque a gente não tem com o Boa História até agora. Que tal você me ajudar aqui? É, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Vai conseguir andar mais rápido, né? Com certeza. Eu só quebrei 30 blocos e a Sky quebrou 204 e até agora nada de com o Boa História. Então, eu tive uma ideia melhor. Tá na hora de a gente começar a fazer uma plantação pra conseguir levar esses bichos pra lá. O que você acha, Sky? Eu acho uma boa ideia porque já tá morrendo aqui. Já perdemos dois porcos. E eles estão atrapalhando a gente, né? Tá atrapalhando o progresso aqui de achar uma pedra. É uma pedra, é verdade. Tá, então eu já criei aqui algumas cercas pra gente e eu vou tentar fazer o máximo pra conseguir deixar pelo menos eles fechados aqui dentro pra eles não escaparem. Só que eu acho que vai dar muito certo, não. Porque eu tenho pouca coisa. Eu tenho pouca madeira. Mas, ó... Eu tenho duas madeiras aqui. Será que ajuda? Ajuda, ajuda. Coloca ela no balco e já eu pego. Ó, primeiro eu vou levar esse porquinho. Porquinho, me segue! Tá, ele não quer me seguir. Aí, tá me seguindo. Tá me seguindo, deu certo. Olha! Vem, porquinho. Vem aqui pra cá. Se eu não vou lá, é aqui. Não saia daqui, seu piloto. Pra você ficar aqui. Que gracinha. Agora só faltou a gente conseguir, Sky, pegar trigo e semente. Que é o que a gente faz pra chamar a vaca e a galinha. Tá, será que a gente consegue achar? Consegue. Dá pra fazer plantação pra isso. É por isso que a gente tem que tirar esses ovos daqui primeiro, entendeu? Pra eles pararem de atrapalhar a gente. A vaca e a ovelha são as que mais se atrapalham. Relaxa, que eu vou dar um jeito de tirar elas aqui agora. Olha aí, tá vindo mais galinha ainda. Não, o jogo parou de galinha. Já vai dar pra gente fazer mais três madeiras. Vou guardar elas lá no baú pra você pegar depois. Isso, vai guardando. Porque eu já criei tudo que a gente precisava. Agora os mobs não vão fuzir de forma nenhuma. Não tem nem como eles escaparem agora. Eles estão presos aqui dentro. Pronto. Agora a gente só precisa conseguir um lugar pra plantar as coisas, né? Que a gente não tem também um lugar pra fazer as plantações. E temos que achar o milho pra pegar essas galinhas também, né? É, na verdade é semente. Milho é só na vida real. Só que pra gente conseguir sementes agora, a gente vai precisar ou pegar elas pelos baús ou a gente vai ter que pegar e plantar elas com água. O que a gente não tem. Nem água e nem semente agora. Ou seja, combina com a situação. Não tem como a gente levar os bichos pra lá. Então eu tenho uma ideia melhor agora pra fazer com eles. Que é isso aqui, ó. Por enquanto, a gente faz isso. Pra liberar espaço. Nossa, que isso? É porque eles vão vir de novo depois. Então não tem problema. Você tá matando os pobres animais? Confia na minha palavra. Vai dar certo. Vai ser melhor pra gente conseguir com a boa história agora. Estamos com um porco. Mas peço pelo lado bom. Agora pelo menos tem um porco. É. E veio um baú aqui. Outro baú? Tá, como da última vez, você ficou com os itens. Opa! Agora é minha vez de pegar os itens, hein? Você ficou com a espada, não ficou? Fiquei. Tá, olha o que eu acabei de pegar. Uai, tá louco. Essa aí parece uma lança. Muito grande, né? Enorme. Tá maior que eu quando virei Buda. É pior. E o pior é que isso aqui é dar dano demais. Pra gente brigar com outros mobs já já vai ser ótimo. Com os zumbis? Isso. Só que a gente conseguiu também uma coisa muito importante. Semente. Dá pra gente atrair as galinhas agora, entendeu? Se a gente tiver galinha, né? Porque você matou todas as galinhas. Isso aí são só meros detalhes. Elas vão aparecer de novo e a gente consegue elas. Então vou quebrando aqui até ver uma galinha. E agora pra continuar os trabalhos eu vou deixar você quebrando os blocos aí até a gente conseguir com o boistone e você já quebrou 250 blocos e nada de vim pedra pra gente. O jogo não tá gostando da gente, tá? Isso é verdade. É, eu acho que a gente tá com sorte hoje não, hein? É, não tamo com sorte. Eu tô pensando, sinceramente, da gente começar a aumentar aqui pela... Opa! Opa, opa! É, veio nada. Nada. Veio um negócio pra plantar aí. É, mas eu peguei. Mas isso aqui não é tão importante. Seria legal se viesse as coisas de opiço que não veio. Opa, opa, opa! Tá vendo isso aqui, Sky? É porque já atingiu o limite, né? Sim! Deve ter quebrado umas 300, 300 blocos aí. E agora a nossa ilha vai opar e tem chance de vir a nossa tão sonhada com boa história. Vou até preparar aqui as picareta pra gente pegar elas. E a nossa árvore cresceu. Cresceu. Já a gente quebra ela. Opa, finalmente! Olha que beleza agora. A gente tendo pedra agora vai facilitar muitas coisas porque, ó, eu posso fazer só pra começar um machado pra mim pra gente quebrar as árvores mais rápido e pra você... É, você não tá quebrando pedra com a mão, né? Ah, porque eu não tenho um equipamento aqui que eu consiga quebrar, né? Relaxa, isso vai mudar agora porque eu vou fazer pra você uma picareta de pedra. Toma pra você aí. É, agora sim! Isso! Agora você usa a picareta pra quebrar pedra, né? Você não pode quebrar com a mão. Vou guardar alguns itens aqui que o meu inventário tá cheio. Vai ser até mais fácil da gente conseguir as frutas porque a nossa árvore vai nascer mais rápido e a gente consegue quebrar a árvore mais rápido ainda. Só que eu tô vendo que esse lugar que a gente tá ainda tá bem apertado e você tem que comer outra fruta, né? Você não comeu outra fruta por aquela hora? Ou você comeu? Comi, ué! Eu não cheguei a usar os meus poderes. Ah, você não usou os poderes, né? Você falou que ia criar uma área só pra gente poder usar, né? E a gente não criou a área. Não. Relaxa, a gente vai criá-la agora. Ó, opa! Outro baú? Isso aqui. Ah, é carvão. É carvão. E nessa árvore não veio mais uma fruta, tá? Aí a gente tava com azar. Nossa, você já destruiu a árvore. Já destruiu ela por completa. Nossa, veio um outro tipo de pedra pra mim. Isso, vai quedando. Você quer testar sua fruta agora? Você já fez uma área aí? Então, tô fazendo uma provisória aqui. Acho que dá pra testar. Faz bem grande, hein? Quero bastante espaço. Pronto. É, eu tô... Ah! Não! Eu não fiz isso de novo, não. Mentira! Não! Eu achei que a neve dava pra pisar. Nunca pisa nessa neve, tá? Ela te engana. Olha o que veio pra gente. Tá, isso daqui é uma coisa mais importante do que parece. Não pode matar essa vaca. Sabe por quê? Ela corre atrás da gente? Não! Ela é comida infinita. Ah, que susto. Eu achei que ela tinha sumido. Toma aqui pra você, ó. Se pegar essa cubuca e clicar nela, olha isso, a gente tem alimento infinito na série inteira. Tá vendo? É comida infinita pra gente. Dá pra você comer isso depois que eu tiver com fome. Nossa! Então ela ajuda a gente ter comida infinita. Isso, é por isso que a gente não pode perder ela de forma nenhuma. E até agora, o que eu vou fazer? Eu vou até prender essa vaca aqui no canto porque a gente não pode perder ela de forma nenhuma. Se a gente perder, a gente nunca mais vai ter comida infinita desse jeito. Acho melhor você atrair ela pra eu guardar ela aí. Já vou até guardar aqui, ó. Ela vai ficar presa aqui e nunca mais vai sair. Eu tô guardando aqui as comidinhas. Pronto! Agora temos a nossa coguvaca totalmente presa. Daqui ela não foge mais. A gente tem alimento infinito agora com ela, tá? É, ficou bonitinha. Pronto. É uma casinha pra coguvaca. E já escureceu, hein? Isso. Mas agora tá na hora de você testar a sua fruta. Você não testou ela? Ah, é. Deixa eu testar ela. É, só não pisa na neve porque senão você cai, lembra? Ah, por que você não caiu e eu caí? Ah, eu acho que é porque eu era usuário da fruta e eu não conseguia. Ah, faz sentido. Ah, então eu posso ficar aqui então? É, você pode testar. Tá frutando aqui mesmo. Beleza. Já tô habilitada. Bora testar. Qual você quer que eu teste primeiro? Escolhe um número. Testa um de cada vez. Três. Coloca três. Três. Ai, o que que é isso? Tá, saiu umas partículas de amor na tua fruta de coração. Mas já me deu espinho. Entendi. O amor às vezes tem espinho, hein? bastante. Vai. Ó, eu quero testar o número cinco. Pode ir, deixa eu ver. Só tô com medo dele acabar me matando. Ué, não aconteceu nada. Vou testar um então. Vai, mas você testou o mesmo poder? Não, aquele que eu testei era várias... Ah, vários espinhos. Na verdade, isso não são flores, são palmas. Ah, entendi. Nossa, achei um meio... Sei lá. É, também não gostei dessa fruta não. Eu vou atrás de outra, já que eu perdi a minha. Nossa, que legal! Você tá fazendo um círculo com a sua mão. Isso tá muito bacana de se ver. Eu queria testar a de asas, mas acho que não tá funcionando. É, eu vou tentar pegar agora uma que eu nunca testei. Deixa eu ver uma que talvez seja interessante pra gente. Se bem que aqui eu não conheço nenhuma dessas, hein? Vamos testar essa Oriori Nomi. Ela tem uma aparência meio bizonha, né? Mas talvez seja boa. A cor dela é bonita. É, a cor é bonita. Ela tem três habilidades só e as três não parecem muito boas, não. Ó a primeira. Eu te prendo. Você tá presa, né? Tenta mexer. Eu não consigo sair daqui. Você não consegue. Agora eu te soltei. Tenta sair. Ah, agora sim. A segunda eu crio uma prisão. Olha em volta da gente. Eu crio uma prisão. Eu literalmente uma prisão. Você tá me prendendo. É, e a terceira o que será que ela faz? É, eu literalmente te prendo de verdade. Olha. Sim, eu te prendi de verdade. E uma coisa que a gente não percebeu é que ficou a noite e agora é a hora perfeita pra gente começar a brigar contra mobs e conseguir itens. Eu acho que eu quero comer outra fruta. É, eu também acho. Quer que eu te mato então pra você trocar de fruta? Pode matar. É, antes guarda pra você não perder nada. Beleza, pode matar. Tá, vamos lá. Outra fruta melhor do que essa. Pronto. Beleza, vou comer a outra aqui. Qual que eu como, hein? Ah, não sei. Tá, essa ush, ush no meio da girafa. Ela não deve ajudar em nada até agora que eu não pego a da girafa. Difícil, tá? Difícil escolher uma fruta diferente aqui. Qual que você acha uma bacana? Uma bem bonitinha de escolher dessa aí? Hum, eu tô querendo a Netsu. A que parece uma chama? Pega, legal. É, ela parece fogo, né? É, então. Só que se for igual a gente tá achando é bom você usar ela longe da madeira. Ah, então. Não, não vamos pegar ela. E a Cucucu? Qual que é o nome? Cucucu. Pega ela. Eu não sei qual que é também, não. Ah, vamos comer todas. A gente vai aprender como é que elas funcionam. Agora tá perfeito pra testar nessa área que eu fiz aqui, ó. Vem pra cá. Eu testo a fruta aí. Vou ficar só um pouquinho longe, né? Pra eu não acabar morrendo pra você. Tô testando. Não tá acontecendo nada? Não, tá há um tempo aqui. Vários pontos subindo. Você testou todas? Não aconteceu nada? Ó, testar a segunda. Eita, fica... Nunca mais perca essa fruta. Sabe o que é isso aqui no chão? Ah. É um bolo. Isso aqui é comida infinita pra gente. Bolo dá pra gente comer e se alimentar. Dá pra gente ficar forte. E o melhor de tudo, dá pra você ir fazendo caminho de bolo. Tenta ir pra frente e usa esse mesmo ataque de novo. É, lá na frente, né? Então você vai estragar tudo aqui no chão. Mais caminhos? Mais um pouquinho pra frente. Tenta usar aquele mesmo ataque que você usou isso aqui. Eu acho que eu entendi como é que ela funciona. Será não transformou só isso em bolo? Dá uma olhada aqui embaixo. Praticamente tudo virou bolo que tava aqui perto. Porquinho vai sair e vai se alimentar de bolo. E vai se alimentar de bolo. Parece que essa fruta ela transforma tudo que é bloco em bolo. Que legal. É, a sua é bem mais interessante que a minha, tá? Ó, tem a terceira aqui ainda que eu não usei, hein? Pera aí, deixa eu só guardar meus ídios, né? Caso você me mate, aí eu não perco a fruta boa. Posso fazer o teste com você. Ela é um garfo gigante. Tá, agora pode. Provavelmente você vai me alimentar. Deu certo. Tá, então acho que tá na hora de eu trocar de fruta. Vou pegar uma diferente agora também. Pode me matar agora. Olha, Lafa, aí sem pensar que maldosa. Ah, eu faço você cair mesmo. E dessa vez eu acho que eu vou escolher... Eu tava pensando em pegar a Suki Suki. Não, eu vou pegar a Mogo Mogo Nobi. Ela tem uma aparência bem feia e talvez possa ser diferente do que eu tô imaginando que ela seja. Ah, não. Ah, não. Não tô pensando nisso. Tá olhando aqui? Olha aqui. Essa é a minha fruta. Eu viro uma topeirinha. um bicho preguiça. Acho que nem uma topeira. Não, eu acho que é uma topeira. É uma topeira mesmo, uma topeira. Parecendo um bicho preguiça. Mas isso... Não! Não, eu perdi a fruta da topeirinha. Ela se jogou pra frente. Não! Sabe que ela seria útil pra gente quebrar madeira, hein? Ela foi meio inútil. É, o jeito agora a gente encheu o baú de frutas.